E aí, gente? Hoje eu vou falar... Desculpem a minha voz, primeiramente, né? Mas hoje eu vou falar sobre o filme que eu vi, A Irresistível Face do Mal, do Ted Bundy. O que é aquele filme? O que é o Ted? Ah, eu fiquei completamente impressionada, porque, uma, fizeram, assim, tipo, um acerto muito grande botando o Zac Efron, porque... Porque, querendo ou não, o Zac Efron, né, gente? É muito bonito. E eu acho que mostrou bem, assim... Ele tem um quezinho, assim, com o Ted, mas ele mostrou bem aquele charme, aquele poder que o homem tem quando sabe usar o charme. Que era, assim, que o Ted conseguia pegar as vítimas, né? Então, desde o começo do filme, assim, eu fiquei encantada pela produção. Uma, porque eu achei muito legal, assim, eles botarem músicas bem da época, porque, normalmente, eles fazem um filme, assim, meio sem nexo, ainda mais quando é baseado em fatos reais. E eles botaram The Zumbies, que eu acho muito legal, bem anos 70. Botaram Chris McRover, que eu gosto bastante também. Então, o filme começa, na verdade, com a história da Liz, que é uma mãe solteira e tá numa festinha e tal, procurando alguém. E é muito difícil, né, gente? Aquela época, uma mãe solteira, conseguir um namorado, alguém que realmente fosse assumir a filha dela e tal. E ela tá lá com a amiga dela e, daqui a pouco, ela olha o Ted na festa. E os dois começam a conversar e se apaixonam, assim, de uma maneira absurda. Até aí, o filme, tipo, tu pensa assim, Bah, é impossível que esse cara cometa algum crime, assim. Na verdade, tu passa o filme inteiro com dúvida se realmente ele cometeu algum crime, porque convence demais. Então, tá ali, eu tô vendo o filme, eu sei qual foi o resultado, o que aconteceu na vida real. Mas, gente, convence demais, o cara era demais. Sem tirar nem pôr. E daí, eles começam uma vida juntos, ele super aceita que eu tenho uma filha mole, ele pede ela em casamento. Os dois vivem juntos, super felizes, assim, ele demonstrava, assim, alguma coisinha esquisita. E ele falava, ah, porque a nossa é esquisitice, se tu gosta de mim, tu também é meio esquisita. Assim, até aí, tudo bem. E eles tinham uma ligação muito forte. Que depois eu comecei a me questionar se realmente, será que ele também mentia pra ela? Será que não? Porque, né, meu Deus, o cara é um doido. E começa a acontecer várias coisas e, de repente, ele some. E não diz nada pra Liz. E é aí que ele começa a cometer os crimes. E ele aparece depois falando pra ela, ah, eu tive um probleminha e tal. Não dá bola porque o jornal tá falando. Então, se pondo no lugar da Liz. Uma mulher completamente apaixonada, devotada. Assim, muito feliz por ter conhecido ele. E ele, o amor da vida dela, falando aquilo ali. Ah, não dá bola pro jornal e tal. Sei lá, a pessoa fica com... Ainda mais naquela época que não tinha tanta informação quanto hoje na internet, coisa e tal. A pessoa pensa, será? Que não é uma conspiração contra ele? Será? Então, ela começou a viver naquilo ali. E cada vez acontecia mais. Cada vez acontecia mais. E não aparecia ele cometendo os crimes. Então, tu ficava um pouco na dúvida. O filme acertou, assim, demais nisso. Porque tu fica na dúvida. Porque, poxa, o cara é muito bom. O cara é muito inteligente. O cara é muito carismático. E, infelizmente, é aí que mora o perigo, né? Quando a pessoa é muito tudo. É porque ela pode esconder alguma coisa ali dentro. E eu fui vendo o filme, assim, e cada vez ele me cativava mais. O Zeke Efron fez um trabalho, assim, estupendo. Porque eu fiquei pensando, meu Deus. Porque, para aquela época, para as mulheres que não conheciam ele ou nem imaginavam, né? Que ele pudesse ser um assassino. Ele era realmente, assim, tipo, um galã, um galanteador. Se fosse o Zeke Efron, né? Porque o Ted, na verdade, não era tão bonito. Mas é incrível ver no filme, porque eles recriaram várias cenas que fizeram durante o julgamento dele. Que foi o primeiro julgamento televisionado, né? Várias cenas, assim, ele tinha um bando de fã. Um monte de mulher dizendo que queria casar com ele. Que era apaixonada por ele. Então, imagina o tamanho, assim, de popularidade que ele tinha perante as mulheres naquela época. Que ele sendo acusado de vários homicídios. As mulheres continuavam a andar em cima dele. Continuavam. E quem ajudou muito ele foi a amiga Carrie Ann. Que sempre foi apaixonada por ele. E ele se usou disso. Mas, uma coisa que ficou bem clara é que ele sempre amou a Liz. E isso eu não consigo entender. Porque um psicopata não consegue amar a outra pessoa. E ele diz que ela foi a única que ele nunca pensou em matar. Então, né? Será que foi uma exceção? Não sei. Mas é estranho, né? E também é muito legal porque eles recriaram as cenas iguaizinhas as que ele tinha também nos documentários que fizeram. Desculpa. Em vários documentários que fizeram dele naquela época na prisão. Daí o Zac Efron falando igualzinho ele, assim, sério, olha, ele merecia um Oscar. E também a parte bem interessante é que ele se revoltava porque normalmente os psicopatas sempre são muito inteligentes, né? Eles são acima da média. Eles são acima da média, né? Então, eles são, assim, sempre muito inteligentes. E conseguem passar as pessoas pra trás. Então, ele pensou, bai, esses advogados não estão do meu lado. Eles não estão fazendo o papel deles. Então, eu vou me tornar um advogado. Então, ele leu muitos livros e começou a estudar pra ser um advogado e pra poder se defender. É uma coisa, assim, incrível, né? Incrível demais. E é interessante também que eu tenho um amigo que gosta muito do filme Papillon. E o filme inteiro eles ficam falando desse livro. Que é um livro que é sobre não desistir, ter esperanças. E até o último momento ele teve esperança. E ele lutava no julgamento, assim, como tipo uma advogada, assim, de cinco estrelas. Uma coisa, assim, absurda. Eu passei o filme inteiro, uma hora e cinquenta do filme, com o olho vidrado porque eu não consegui em nenhum momento desviar o olhar de tão incrível e incrédula que eu fiquei. Realmente é uma pena eu estar com essa voz de tacuara rachada pra fazer esse vídeo. Porque, realmente, eu precisava falar pra vocês o quanto esse filme vale a pena. E tem uma minissérie também no Netflix que é sobre o Ted também, que eu achei bem interessante. E um detalhe, ele engravidou a Carrie Ann no meio da prisão e ela teve a filha deles. Só que a Carrie Ann era muito apaixonada por ele e ele achou que a Liz tinha deixado de gostar dele e resolveu trair ela. Então, é meio estranho, assim, porque no começo eles começam com dois homicídios e três espancamentos. Que ele é indiciado. E daí, depois do filme terminar, foram mais de trinta contados homicídios. E de maneiras brutais. Tipo, muito brutais. E eu fiquei imaginando, assim, porque pra Liz, ela fala no filme que... A Liz é a Lily Collins, pra quem não sabe. Que quando ela tá com ele, ela se sente no topo do mundo. Como se ela fosse uma... Tipo, uma princesa, assim. O mundo fosse dela. Porque o amor dele supria aquilo dela. E quando ela não tava com ele, ou ele tava na cadeia, ela se sentia um lixo. Ficava em depressão. Ela virou alcoólatra. E ela passou anos e anos se culpando. Porque, na verdade, quem entregou ele pra polícia foi ela. Porque, num momento, assim, de raiva, ela ligou e disse que... Ah, não. Esse aqui é o tal do retrato falado. Daí que começaram a investigar ele. Então... Gente, é um filme bem intenso, assim. E intenso. Que te faz refletir por várias coisas. Mas também não dá pra gente sair desconfiando de qualquer pessoa que seja bem legal, né? Ou dos namorados. Mas é um filme, realmente, assim, que... Esse vale a pena. Porque o Netflix tá com um grande problema de filmes bons. Mas esse, sim, eu já quero assistir de novo. Eu fiquei incrédula. Realmente, assim, eu acho que todo mundo deveria ver esse filme. Sem tirar nem pôr. Selar nem pôr.